Aleluia, levanta as tuas mãos nesta noite e diga Senhor eu quero mais de Ti sobre a minha vida, eu quero mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, por vezes nós estamos cheios de adversidades, em alguns momentos da nossa vida nós estamos cheios de preocupações, mas a proposta dessa noite é dizemos Senhor, nós não queremos mais dessas coisas que não são de Ti, nós queremos mais do Senhor em nós, nós queremos mais do Senhor em nós Senhor, mais, 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 sopra a Tua brisa suave sobre este lugar nesta noite Senhor, acalma os corações nesta noite, arranca toda angústia, nos enche de Ti Senhor, queremos ser a Tua casa, casas cheias de todo o bem do Senhor, queremos ser casas cheias de Ti Senhor, Passam dias, passam anos, passam anos, e o grito do meu ser é o mesmo, Passam dias, passam anos, e o grito do meu ser é o mesmo, quero mais, mais de Ti Senhor, Quero mais, eu quero mais, quero mais, mais de Ti Senhor, quero mais, eu quero mais, Vamos declarar lá do início, passam dias, passam dias, passam anos, e o grito do meu ser é o mesmo, Passam dias, passam dias, passam anos, e o grito do meu ser é o mesmo, quero mais, Diga isso a Ele, mais de Ti Senhor, quero mais, quero mais, quero mais, Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome, mata a minha sede, mata a minha fome, Eu ainda grito maranada, e já preparei a lenha pra queimar, pode vir com fogo, Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome, mata a minha sede, mata a minha fome, Eu ainda grito maranada, e já preparei a lenha pra queimar, pode vir com fogo, Só quero mais, mas de Ti Senhor, quero mais, eu quero mais, eu quero mais, Diga mais uma vez, quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome, mata a minha sede, mata a minha fome, Eu ainda grito maranada, e já preparei a lenha pra queimar, pode vir com fogo, Eu ainda tenho tanta sede, mata a minha fome, eu ainda grito maranada, e já preparei a lenha pra queimar, Você que quer mais do Senhor, comece a falar em novas línguas neste momento, Mergulhe, mergulhe nas águas do Espírito 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 Sou sedentos, eu ainda tenho tanta sede Eu ainda tenho tanta sede Eu ainda tenho tanta fome Mata minha sede, mata minha fome Eu ainda grito para nada Já preparei a lenha pra queimar Morde-te com fogo Sou eu Eu ainda tenho tanta sede Eu ainda tenho tanta fome Mata minha sede, mata minha fome Eu ainda grito para nada E já preparei a lenha pra queimar Morde-te com fogo Sou eu Mata minha sede, mata minha fome Mata minha sede, mata minha fome Essa noite nós vamos ouvir a seca da fé e não existe fé Onde o Senhor não esteja, então permita que Ele encha o teu ser aí neste momento Talvez você chegou aqui nesta noite com dúvidas e incertezas Talvez a tua fé chegou meio capengando aqui nesta noite Mas o Senhor, Ele tem renovo pra você O recalara a baixo, rebarada a baixo, e roubo do dolor, e roubo de volta Onde o coração, de baixo, e de baixo, e de baixo Onde o coração, de baixo, e de baixo